Música Música Ele é um lugar, vai formar no ar, sou o pai. Eu preciso, ele é um lugar. Eu preciso, ele é um lugar. Eu te quero mais, e a tua paz, e a tua vida, e a tua vida, e a tua vida, e a tua vida. Eu te quero mais, e a tua vida, e a tua vida, e a tua vida, e a tua vida. Eu te quero mais, e a tua vida, e a tua vida, e a tua vida, e a tua vida. Eu te quero mais, e a tua vida, e a tua vida, e a tua vida.